Música Estamos começando mais um Café com Selim. Gente, hoje é um programa muito especial. Eu estou me sentindo muito honrado aqui, muito feliz de receber o vice-governador do Estado de São Paulo, com muito orgulho, meu amigo Felício Ramute. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você, Marcelo. Uma alegria poder revê-lo. Não é? Ao longo da vida, nós já tivemos a oportunidade de estar juntos em muitas ocasiões bacanas. E agora, mais uma vez aqui, eu no seu programa. Maravilha. E sabe, Felício, eu fiquei muito feliz quando eu vi a sua galgada na carreira. Quando você chegou a vice-governador, foi uma emoção muito grande. Porque uma coisa que minha mãe sempre me ensinou é ter orgulho dos amigos. De ver os amigos prosperando e alcançando o sucesso. E eu que te conheço, te conheci em São José dos Campos, somos vizinhos. Somos vizinhos lá. Aí eu acabei saindo de São José e fui vendo a sua carreira, que foi crescendo. Sempre ouvi falar muito bem da sua gestão. Então a gente fica muito feliz de ver um amigo chegar hoje onde você está. E assim, como morador e eleitor do estado de São Paulo, sinto muito feliz que o estado está em boas mãos. A dupla Tarcísio com você realmente está em boas mãos e é o que a gente quer, né, Felício? Obrigado, Marcelo, pelo carinho. Você conhece um pouco da minha história, né? Sim. Eu chego em São José dos Campos para assumir uma pequena lojinha do meu pai, eu e meu irmão. A gente morou na lojinha, né? Eu brinco que era eu, meu irmão e os Mickey Mouse à noite, loja de ferragens, comércio de madeiras para marcenaria. Aí aos pouquinhos aquela lojinha a gente foi crescendo. E aí eu fui comprar o meu primeiro apartamento próprio. E ali eu conheci o vizinho. Olha só, foi o primeiro apartamento. Foi o primeiro apartamento, aí com 27 anos. Década de 90 ali, né, Felício? E aí tive a oportunidade de ser seu vizinho, né? Estar ali ao seu lado, lá em São José. Aos pouquinhos aquela pequena loja se transformou numa rede de lojas de ferragem, comércio de madeiras. Depois você seguiu também seu caminho. A gente se encontrava na praia como vizinho. Sim, na Tabatinha, né? Como vizinho também, meu sogro, né? Já casado. Meu sogro com casa ali na praia, ali pertinho, no litoral norte, né? E ao mesmo tempo depois eu tive essa oportunidade de trabalhar na prefeitura, de ser secretário. E depois me tornar candidato a prefeito de São José. Isso em 2016. Em 2016. E ali, a primeira eleição. Eu já tinha saído de lá, né? É, a primeira eleição da minha vida, na verdade. Primeira eleição, né? É, eu nunca tinha sido candidato a nada, nem a síndico de prédio. Eu era vizinho do prédio, mas não síndico. E aí, ganhei a eleição daquela primeira vez, aí fui eleito, reeleito. Eu costumo dizer o seguinte, que a parte boa é que eu e o nosso time, a nossa equipe, acertamos mais do que erramos. Sim. Então a população reconhece esses acertos. E depois eu tive também mais uma oportunidade na vida que poder migrar ao lado do governador Tarcísio, que é uma pessoa muito íntegra, de uma grande inteligência, se mostrou um grande gestor quando como ministro e agora à frente também do governo do estado. Então é um resumo aí da nossa trajetória, parte dessa história. Nós vivemos juntos. Com certeza. Convivemos juntos e agora com essa nova missão de cuidar do estado de São Paulo. Claro, uma missão que envolve muito mais responsabilidade. Sem dúvida, né? Mas também muito mais oportunidade de ajudar e transformar a vida das pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. Sim, sim. Então, pra mim tem sido uma honra e um privilégio também estar ao lado do governador Tarcísio e hoje estar aqui com você. Mas é muito bom demais. Inclusive, quando você esteve em Santa Fé do Sul, porque eu acabei, quando saí de São José, voltei pra São Paulo, em função que o meu padraço tinha falecido e passaram assim alguns anos, eu fui pra Santa Fé do Sul. E quando eu soube lá que você ia chegar, você fala, nossa, você se reveu feliz, fazia muito tempo que eu não o via. Então foi uma alegria muito grande, né? Eu como embaixador de Santa Fé do Sul, quero inclusive agradecer o prefeito Mura, o vice-capitão Benítez, que me honraram com esse título de embaixador de Santa Fé do Sul. Mais do que merecido. Obrigado, obrigado. Então fiquei muito feliz. E uma ocasião especial, porque a gente tá falando de educação. Educação. Foi a entrega da ETEC. Da ETEC, a escola técnica, né? Isso, super bacana. Escola que forma aqueles jovens justamente pras profissões. Um aluno de uma ETEC e de uma FATEC, principalmente de uma ETEC, uma escola profissionalizante, tem 30% de mais chance de quando sair, né? Pra buscar emprego, de ter salários maiores do que aquele que não é formado numa escola técnica. Então essa base das ETECs que pertence à Fundação Paula Souza, que é quem cuida da ETEC e das FATECs, que aí já são as nossas faculdades de tecnologia. E ali num dia mais do que especial, por te reencontrar lá e por entregar um equipamento público pros nossos jovens e pra transformar, de fato, a vida das pessoas. Só a educação. Só a educação. É verdade, é verdade. E, Feliz, quando eu saí de São José e depois que você assumiu o cargo lá de prefeito, eu ouvi falar muito de como São José tinha melhorado na segurança. São José é uma cidade grande, que tem os problemas que a cidade grande acarreta, mas sempre ouvindo falar, São José se tornou uma das cidades mais seguras de São Paulo, então eu fiquei muito feliz de ouvir isso e eu queria saber se esse projeto cabe agora, apesar de ser o governo, o estado inteiro, mas estando aqui em São Paulo, e São Paulo está muito carente dessa segurança. O centro de São Paulo, que é um centro lindo, outro dia eu tava passando por lá, aqueles lampiões, e eu falei, nossa, como seria bom a gente poder andar ali, tomar um café com tranquilidade. Você acha que isso é possível, Feliz? Sem dúvida. Já está em andamento, em novidades dessas ações de inovação. É importante sempre, para os velhos problemas, novas soluções. Acho que essa é também a missão do governador Tarcísio. O estado de São Paulo foi governado nos últimos 30 anos pelo mesmo grupo político. Era hora de mudar, de oxigenar essas políticas públicas. Muita coisa boa que foi feita ao longo dos 30 anos. Mas muitas ações que precisavam ser realizadas. Era uma oportunidade que o estado tinha quando escolheu mudar através do governador. E eu lembro claramente, Marcelo, que quando a gente foi escolher o slogan, eu e o Tarcísio, da nossa campanha, a gente escolheu São Paulo pode mais. Não é reconstruindo São Paulo, não é nada disso. São Paulo é um estado maravilhoso. Se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Olha que maravilha. Mas ainda assim, é um estado desigual. A gente tem regiões do estado de São Paulo com carência de serviços, carência de empregos. E a nossa missão é justamente distribuir essa riqueza, vamos dizer assim, de São Paulo para cada cantinho do estado de São Paulo. Levar melhores serviços e também com inovação e tecnologia. Quando eu fui prefeito, como você disse, a gente conseguiu ter a primeira cidade certificada do Brasil como uma cidade inteligente. É, eu vi muito isso falando. E o conceito de cidade inteligente, eu gosto de dividir a palavra inteligente. Nada mais é de uma cidade que cuida da sua gente. É claro que hoje tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Você tem seu celular, você tem as coisas na mão e a mesma coisa deve ser feita também nas cidades. Usar também as ferramentas tecnológicas. Isso a gente conseguiu fazer. Até porque São José é uma cidade do Ita, que é uma universidade muito importante de engenharia. É a terra do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela tem esse lado tecnológico, mas o foco mesmo era como realizar ações para melhorar a vida das pessoas, para cuidar melhor da nossa gente. E isso a gente pôde fazer em várias áreas e você destacou de fato a segurança pública. Vou destacar até uma outra que nós já utilizamos aqui no governo do estado de São Paulo, com uma inovação que iniciou em São José e a gente teve a oportunidade de fazer já no estado de São Paulo. Foi quando aconteceu, aliás, nós estamos num momento tão difícil da tragédia do Rio Grande do Sul. Que, aliás, o Tarcísio, vocês têm sido muito solidários e atuantes, né? Sem dúvida. Nós temos lá três helicópteros, mais de 50 pessoas, barcos, também nossos clãs farejadores. Hoje temos uma grande equipe lá, Fundo Social, a nossa esposa do nosso governador. A Cristiane também se mobilizou, está mandando mantimentos, aquela ajuda tão necessária. Mas nós tivemos logo no início do governo aquela tragédia de São Sebastião. Aliás, região que você conhece bem. Sim, sim, sim. Então, ali em São Sebastião nós tivemos também uma tragédia, mais de 60 vítimas daquela situação difícil também, que tem a ver com mudanças climáticas, as chuvas lá em São Sebastião. E nós ali, quando eu fui prefeito, na pandemia, eu construí um hospital em 45 dias, um hospital definitivo, que está lá até hoje, chama hospital de retaguarda. Não era aqueles hospitais de barracas, provisórios. E foi com uma técnica de construção, que a gente chama, que é a indústria da construção civil. Ele foi todo construído na fábrica e montado no local. E lá em São Sebastião a gente precisava oferecer novas moradias para aquelas pessoas com qualidade e muito rápido. E nós conseguimos, em um ano, entregar 700 moradias. 700 apartamentos em um ano. Isso nunca tinha acontecido, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil. Porque, infelizmente, quando acontecem tragédias como essa, passa um ano, nada é feito. Dois anos, nada é feito. Aliás, a própria Rio Grande do Sul, em setembro do ano passado, viveu já uma situação de tragédia. Então, naquele momento da comoção, todo mundo foca naquilo. Depois esquece, né? Exatamente. Não era isso que o governador Tarcísio queria. E aí nós conseguimos construir 700 apartamentos em um ano. Trouxemos novos sistemas de radares, novos sistemas de alarmes para chuvas, que tem em toda a região. E não só para São Sebastião, para outras regiões. E olha que legal. Esse aprendizado agora também está sendo contratado em unidades habitacionais, com essa metodologia, para outros locais do estado de São Paulo. Então, isso foi uma coisa muito importante. E você citou na segurança pública, esse sistema de monitoramento. E nós estamos já na fase final da implantação da Muralha Paulista. É um grande sistema de inteligência, que vai envolver câmeras, reconhecimento facial, toda a tecnologia necessária para a gente conseguir oferecer uma sensação de segurança e, consequentemente, uma segurança melhor para toda a população do estado de São Paulo. Começamos pelo centro, aqui de São Paulo. Para você ter uma ideia, nesses três primeiros meses deste ano, se a gente comparar com os três meses do ano passado, nós já tivemos uma queda de 50% de roubos e de 40% de furtos na região central. E isso, essa sensação de segurança, a gente já tem percebido. Eu sou ainda meio prefeito, né? Uma vez prefeito, sempre prefeito. E eu gosto muito de estar próximo das pessoas, esse olho no olho, escutar o que as pessoas estão achando. Então, Marcela, a cada 15 dias eu atendo lá no centro da cidade, na rua Boa Vista. Então, eu converso com comerciantes, associações, com síndicos, com os consegues, que são os conselhos de segurança que as cidades de todo o estado têm, os consegues, e converso com as pessoas. E as pessoas já estão reconhecendo a diferença, já agradecem pelo que eles estão vendo. Claro, a gente não está satisfeito e a gente sabe que pode fazer muito mais. Mas houve uma redução expressiva em relação à questão da criminalidade, apoio do prefeito Ricardo Nunes, junto do governador Tarcísio, vontade política, essa integração dos dois. E eu também tenho a missão, Marcela, de coordenar uma situação tão difícil, que já dura mais de 30 anos, que é a questão da cracolândia. Cracolândia, sabia. Que o que o Tarcísio me deu, essa tarefa e essa missão. Ele te deu essa árdua tarefa, né? É verdade, o pessoal brinca, não sabe se ele me deu essa tarefa, porque ele gosta de mim ou ele não gosta de mim. É porque ele confia em você. Talvez essa seja a resposta. Com certeza. E de fato, é um problema de 30 anos. Aliás, problema do mundo hoje. A gente conhece vários países do mundo. Não é só do Brasil. É problema do mundo. E o primeiro ponto que acho legal aproveitar a sua audiência, a gente não gosta de se referir àquela região ou àquela situação que hoje está consertada na Rua dos Protestantes, ali no centro, como cracolândia. Para a gente chamar aquilo de cracolândia é associar uma Disneylandia a um parque de diversões. Ninguém está lá por diversão. São pessoas em vulnerabilidade que precisam do apoio do poder público, seja do Estado, da Prefeitura, do Governo Federal, para poder transformar suas vidas. E foi isso que a gente fez. Nós implantamos o Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas, todos os dias convencendo, conversando com as pessoas. Ali dentro da cena aberta de uso, a gente consegue convencer de 20 a 30 pessoas para poder seguir um caminho de um cuidado e um tratamento. Entendi. E dali a gente entende a história de cada um e direciona para o tipo de cuidado. Pode ser uma comunidade terapêutica, que acolhe essas pessoas, um hospital especializado, um atendimento ambulatorial. Imagina você que nós já fizemos mais de 18 mil atendimentos, por volta de 6 mil internações em hospitais especializados, 4 mil em comunidades terapêuticas, e muitas vidas já estão sendo transformadas. É claro, né, Marcelo? E a gente seria... Eu não estaria falando a verdade se dissesse que a primeira vez que essa pessoa vai para um tratamento, ela já resolve o seu problema. Aliás, você que está aí, você não conhece ninguém, talvez, que tenha consumo de drogas de uma forma bastante pesada, que na primeira oportunidade de tratamento e cuidado, ele consiga se livrar desse vício. E a gente sabe disso. E o governador e o prefeito estão dispostos a investir o que for necessário para transformar a vida dessas pessoas. E eu já escutei cada história, sei da sua sensibilidade social, além da sua profissão hoje como apresentador, como embaixador também de Santa Fé, o que você faz com muito carinho, e da sua sensibilidade social. Conheço desde jovens, né, e assim também como a inspiração da sua mãe, que fazia um trabalho também tão bacana nesse sentido, não só levando para as mulheres um descobrimento, essa oportunidade de elas saberem que elas podiam ser tudo aquilo que elas querem, podem... Mas também da sensibilidade social da Hebe, e que, claro, você leva esse trabalho. Então, a importância da gente poder transformar a vida das pessoas e numa situação de maior vulnerabilidade possível, que são essas pessoas que estão na cena aberta de uso ali da Rua dos Protestantes. E se encontra muita resistência? Porque às vezes há resistência. Não, não quero ir, não sei o que... Há muita resistência? Primeiro assim, os primeiros três meses, aí eu vou responder a sua pergunta da nossa ação lá, Marcelo, eu fui escutar, escutar as pessoas, entender. E aí eu escuto e você me conhece, você sabe que eu gosto de uma boa conversa, é bom bate-papo, e eu escutei gente de todo tipo de ideologia, técnicos, cientistas, especialistas. Eu costumo dizer que esse é um tema que se a gente juntar três especialistas, são cinco opiniões diferentes. Nem eles se entendem com eles mesmos. Então era a hora da gente ver o que era comum entre eles e começar a agir naquilo que era comum. E tinha uma discussão, ah, internação compulsória, leva a namarra, não precisa nada disso. Esse era um ponto, aliás, que as pessoas não concordavam. Uns apoiavam, outros não. Então a gente falou, não, peraí, vamos no convencimento. E olha quanta gente que com convencimento a gente já conseguiu levar pra uma vida melhor. É claro que quanto mais vai diminuindo, vai formando o que a gente chama de núcleo duro, né? Aquelas pessoas que têm um comprometimento maior. E aí no momento certo, quando a gente já estiver nesta fase, podem ser utilizados de outras ferramentas que são disponíveis. Ninguém tá inventando nada. Tudo é previsto legalmente, previsto do ponto de vista da saúde. Então, esse é aquele momento. Agora tem uma questão, e aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Quando a gente fala dessa questão da cena aberta de uso, o Cracolândia, né? Como é conhecido por vocês que nos acompanham. Quantas pessoas você acha que tem hoje lá na cena aberta de uso? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei... No início tinha quantas? Não, mas o que você acha... Porque é um problema que às vezes as pessoas... Claro que é um problema. Pra se for uma pessoa, vivendo uma situação daquela, já é um problema. Mas existe um imaginário, que eu imagino, e aí por isso que eu te perguntei, de um volume muito maior do que é. Então, sei lá, quanto você acha? Duas mil? Três mil? Quatro mil? Seis mil. Seis mil. Então, eu vou dizer pra vocês. Vamos de contar. Todos os dias nós contamos. Tem quatrocentas pessoas de dia e por volta de mil pessoas à noite. Então, é um número muito diferente do que as pessoas acham. Isso hoje tá tudo concentrado na rua dos protestantes. Claro que é uma cena terrível. Quando a gente vê aquela imagem, é uma cena terrível. Mas é um problema que a gente vê caminho pra solução. Lá na praça Princesa Isabel, aliás, o prefeito Ricardo Nunes entregou agora a praça, toda remodelada. Chegou a ter há dois anos e meio atrás, quase quatro mil pessoas. Então, você vê que a gente tá avançando. Houve uma redução do ano passado pra esse ano, já de 20% a 30%. E muitas áreas da região central, a gente já devolveu pra população de bem. Então, a Praça da Sé. Hoje você foi na Praça da Sé. Quem tá nos escutando, pode ir na Praça da Sé, tirar foto, usar o seu celular lá. Tá super seguro. Padre Baronto, é o nosso padre lá. É, não esqueceu, né? É. Teve uma missa lá em homenagem à minha mãe, linda. Então, a gente tem... Não tava ainda... Não sei da situação. Há quanto tempo, mais ou menos, já? Há uns dois anos, né? É isso mesmo. Há uns dois anos, né? Agora, no último ano, a situação é muito diferente. Por isso que eu falo que eu converso com as pessoas. Sim. E eles já me dizem isso. Se você for na Santa Efigênia, tem vários comerciantes, associação lá dos comerciantes. Conheço lá o seu Joseph, o Fábio. Se você for na Rua das Motos, hoje ela tá passando por uma revitalização, né? A Rua das Motos, hoje, tá com reforma por parte da Prefeitura. Nós temos lá o seu Mauro, que é da associação da Rua das Motos. Então, eu converso e as pessoas já estão vendo várias partes do centro da cidade ser devolvidas pra população de bem. A gente tá falando devolvido pro turismo, pro comércio, pros moradores. Eu também recebo muitos moradores. Então, a situação do centro tá bem diferente. A gente tá otimista, mas sabendo da responsabilidade do trabalho de um problema de 30 anos. Então, nós temos aí essa gestão... Não se resolve da noite por dia. E já teve, viu, Marcelo? Muita gente que... Políticos, né? Que levantou a placa e disse acabamos com a Cracolândia, né? Isso a gente não vai fazer. A gente tem que ser muito responsável. Sim, sim. O que a gente quer é ir desidratando aquela situação. Ontem, né? Teve uma operação ali da Polícia Civil. Mais de 14 presos ali por tráfico de drogas. Então, é uma ação constante de resiliência e, ao mesmo tempo, apoio. Como é que a gente muda tudo isso? Hoje, o pessoal vem de todo o estado de São Paulo para o centro da cidade de São Paulo para se esconder e para consumir droga. É o lugar melhor para se esconder. E é isso que nós já estamos mudando. Porque já tem as câmeras inteligentes. Foi o início da sua pergunta. As câmeras inteligentes igual foram instaladas lá na época em São José dos Campos. Nós já estamos cadastrando todo mundo. Então, todas as pessoas que estão lá, quando eu falei das 400, eu sei exatamente quem está lá. Eu sei, por exemplo, que por volta de 60% das pessoas que estão hoje lá na rua dos protestantes, 60% estão descumprindo medidas judiciais. Que é isso. Eles estão sob um benefício judicial do regime semiaberto ou regime aberto ou aguardando julgamento. Eles não poderiam estar numa situação como aquela ou não poderiam estar lá à noite ou não poderiam nem sair da sua cidade para estar lá na cidade de São Paulo. Então, nós estamos notificando também a justiça. Eu sei que por volta de 50% daquelas pessoas que estão lá recebem algum benefício ou do governo federal ou do governo estadual ou do governo municipal. Ou seja, a gente tem tudo cadastrado. É um trabalho de resiliência e a gente vai avançando com a velocidade necessária para fazer do jeito certo. A gente sabe que é um problema que aflige a população ali da região central e todos nós que gostaríamos de frequentar mais. É tão bonito, né? É maravilhoso. Eu passei essa semana no viaduto ali da doutora da Paulista. Sei. E eu falei, nossa, cadê aquele povo? Isso aí. Que ficava aqui embaixo, não tinha mais ninguém ali. É isso mesmo. Então, já é um resultado desse projeto. É um resultado, inclusive, de operações recentes. Você pode reparar que, inclusive, ali agora existem placas dizendo que não pode passar pedestres. lá se não pode passar, tampouco pode ficar. Ficar. Por uma questão de mobilidade urbana, risco de um acidente. Imagina, acontece um acidente embaixo daquele viaduto, o carro vem, vai matar três, quatro pessoas se tiver alguém lá deitado, alguém ali consumindo drogas. Isso já faz parte de uma ação assim como outras regiões da cidade. Você vê que você já reparou. Já reparei. Se você for lá na Praça da Sé e visitar o Padre Baronto, você vai ver a felicidade. Aliás, sexta-feira, semana que vem, eu vou lá. Você sabe que tem um brunch lá na Catedral? É mesmo? Maravilhoso, beneficente, ou seja, arrecadação. Não é barato, mas é um programa que lá fora todo mundo faz. Quando vai viajar para o exterior, todo mundo visita uma catedral. E mais legal ainda, você sobe no telhado da Catedral, faz aquele circuito no telhado. Eu, recentemente, em Veneza, tive a oportunidade de fazer também ali. Então, olha que legal essas oportunidades que a gente tem na região central. A gente tem lá também vários restaurantes, o Álvaro do Bar da Brama, que faz um grande... Eu fui no Bar da Brama com Moura e com o Benítez e as primeiras anos. Ah, que legal. E foi maravilhoso. Que legal. E eu vi a segurança, tudo estava tranquilo ali. É isso mesmo. Hoje, bem mais tranquilo. Até aconteceu um caso há alguns meses, quase um ano atrás, grave lá, e a situação mudou muito de lá para cá. Eu estive recentemente com o Álvaro lá, fui com a minha esposa, fui com os amigos lá no Bar da Brama. Então, nós temos várias ações também ali e os nossos comerciantes, restaurantes, já estão sentindo a diferença, o aumento do volume de pessoas que visitam e tem muita coisa bacana. Lá também, a gente tem o Vale do Anhangabaú que recebe shows hoje em dia, ele é administrado por uma empresa privada. Minha filha foi num show recentemente lá, adorou, porque é um show ao ar livre, com aquelas palmeiras maravilhosas ali. Enfim, é um visual que o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo tem que ter a oportunidade de conhecer com mais segurança e tranquilidade. E essa é a melhor assinatura que você deu agora. Minha filha foi no show. Se você deixou sua filha aí, é porque está bem cuidado. E ela adorou, ela adorou lá. E frequentem o centro da cidade, muito importante, para que a gente possa fomentar ali os comércios, enfim, para que a gente possa atrair cada vez mais gente. É um círculo virtuoso. Com certeza. Porque São Paulo, uma cidade tão pungente, tão forte, a gente chega às vezes de avião, você vê a imensidão que é aquilo, né, Felice? E fica orgulhoso do Brasil. Nossa, até teve há muitos anos uma historinha, um casal, você fala, fulano, um amigo meu, quando falou para a esposa, vamos para o Brasil, disse que ela comprou roupa de safari, e quando ela sobrevoou, São Paulo, falou assim, nossa, acho que vou ter que trocar meu guarda-roupa. Vou comprar tudo aqui, né? Porque realmente impressiona a punjança desse estado, né, Felice? Quer ver uma outra pessoa que você conhece, tem um restaurante maravilhoso, Olivier Anquier. Sim, sim. Olivier filmou recentemente, ele com a família passeando também, você acabou de falar da minha filha, ele com a filha, com a sobrinha, com a esposa, passeando pela região central, a gente sabe que tem muito para fazer, mas estamos trabalhando muito, e o nosso governador Tarcísio tem trabalhado em todas as áreas, como eu disse, a gente esteve lá com você, lá em Santa Fé, falando de educação, na área de saúde também, tão importante, trabalha na SUS paulista, então, muitas oportunidades de fazer melhor pela população de São Paulo. Maravilha, olha, fico muito feliz de ouvir essas coisas que você está falando, porque realmente, São Paulo, né, precisa ter realmente essa segurança, para a população poder andar tranquila na rua, desfrutar das coisas boas da cidade, então, Feliz, fico muito contente, muito honrado e orgulhoso, orgulhoso de ser um amigo meu que está aqui comandando esse projeto, junto com o Tarcísio, né, e muito legal mesmo, eu estou muito, fiquei até emocionado na abertura, porque a gente se emociona, sabe, assim, é uma história de vida, sabe, e eu tive com você, convive com você na década de 90, sabe, assim, eu nem sabia da sua veia política, né, de repente eu vejo ali um amigo, sabe, e antes de me conhecer, o Marcelo conhecia a família da minha esposa, sim, eu ia falar agora, a Vanessa incrível, maravilhosa, a Veri, e eu falava assim, olha, a Vanessa hoje é vice-primeira-dama do estado de São Paulo, né, e além, assim, além de ter a classe, a elegância necessária, eu tenho certeza que o mais importante que isso é a dedicação, a vontade de acertar e de fazer um bom trabalho, né, Feliz? Se ela não fosse uma pessoa confiável, que tem realmente essa veia de fazer o bem, não seria a sua esposa, né, não seria o casal. É uma parceria boa. Os dois, os dois, né, é uma boa parceria de fato. Os bons se atraem, não é? Até porque a vida política também não é fácil, né, ela envolve a família, você sabe, às vezes é crítica, às vezes as críticas, aliás, com esse negócio de polarização, as pessoas confundem a pessoa física com a pessoa jurídica, mas tem um aprendizado que é um valor que eu sei que é o seu valor também, né, da sua família. Primeiro, é a prática da boa política e com esses valores da família. É possível trazer os valores da família pra política, não é porque você se torna político, você precisa deixar o valor da família pra trás. E a segunda questão que pra mim também, sempre que eu tive a oportunidade de conviver com você, você é famoso, né, de uma família famosa, né, que é a sua humildade. E é isso que eu procuro também levar, seja em que cargo eu culpe, os cargos vão e vêm, né, o nome fica. E o que a gente quer é poder fazer o bem, ser respeitoso com as pessoas, né, porque eu tenho a convicção que alguns anos pra frente eu vou deixar de ser, né, vice-governador, vou estar lá com a minha família, mas vai galgar novos cargos, né, se Deus quiser. O importante é o nome, a gente ter um bom nome, levar esse bom nome. E você fazendo um bom trabalho, seu nome sempre vai ficar, né, e com certeza não vai parar por aqui, com certeza. Isso aí é, se você tá falando, vamos em frente. Vamos em frente, né, vamos em frente, que o Brasil precisa de pessoas honestas, pessoas competentes e que querem fazer o bem, que visem a população. Então eu quero mandar também um grande beijo pra Vanessa, sou fã dela, tenho certeza que ela deve estar cumprindo com muita maestria o papel dela de vice-primeira-dama do Estado de São Paulo. Já fiquei orgulhoso quando ela era a primeira-dama de São José dos Campos, e hoje ela é vice-primeira-dama do Estado de São Paulo. Então, Vanessa, vai se preparando que muita coisa grande vai vir por aí, né? Beleza, nós estamos, deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, né, até tô empolguei aqui, deixa eu falar dos nossos parceiros. Estamos aqui no Complexo no Estúdio da Casa Leão, da nossa querida amiga Lígia Saeg, né, que fez essa Casa Hebe aqui, linda, que ela te apresentou junto com o Evaldo. Falar da Luxcolor, que é a tinta da pintura inteligente, pintando o Estado do Estado de São Paulo, pintando o Brasil inteiro, né, que são aquelas meninas que tocam aquela empresa com tanta garra, e da Moncoque, do meu querido amigo Fard. Bom, já te mostrei, Feliz, você vai levar pra Vanessa um jogo de panelas maravilhoso. Mas não é pro Dia das Mães, né? É pro Dia das Mães, né? A Vanessa tem algum dom culinário, né? Não, de vez em quando ela quer, ela faz bem feito. Tem prática que ela gosta de fazer. Legal, então as panelas estão indo aí, viu, Vanessa? Prepara lá uma comidinha bem gostosa pro Dia 12 de Maio. Mas eu dou o maior apoio pros meus amigos que sabem cozinhar, né? Pras amigas que sabem cozinhar, pra esposa quando cozinha, porque a minha participação é comendo e elogiando. Mas churrasco você faz? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas você vai levar aqui, ó. Um jogo de facas do fard da minha linha Hebe, da Moncoque. Essa é a inspiração aqui, hein? É, ó. Boa nó, ó. E aí, fazer um churrasquinho lá, como nos velhos tempos da Tabatinga. Ai, que saudade dos velhos tempos, né? Como a gente se divertiu lá na Tabatinga, né? Você cruzou muito a minha mãe lá, né? Sim, sim. Minha sogra também, a Cláudia. A Rosária, a Cláudia, né? Que faz tanta falta, né? É verdade, é verdade. É. E que deve estar orgulhosa da filha também, né? Que assumiu a Renata Moraes. Sim, sim. Que assumiu os comandos, né? Não é? Não é? É. E alça voos cada vez maior. Às vezes eu encontro o Celso. Celso também. No elevador do prédio aqui. Amei o Celso Moraes, né? Muito bem. Mas queria ter que aproveitar o programa também pra mandar um abraço pro pessoal do Santa Fé. Sim. E eu que fui lá pra Santa Fé. Fomos na ETEC. Depois nós fomos num lugar maravilhoso a almoçar. Na Marina, né? É. Mas eu tenho que ir no final de semana pescar. Sim. Aí sim, né? Tá convidadíssimo. Não é verdade? Tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha, não é? Mas aquele dia eu não pude curtir, mas vou voltar pra Santa Fé. Tem que ir a passeio. É isso mesmo. Um lugar maravilhoso. Tem uns bons pilotos lá pra te levar a pescar. Aliás, né, Marcelo? A gente tem também no estado de São Paulo um potencial de turismo incrível. Incrível, né? Que a gente precisa explorar cada vez mais. Porque turismo é geração de emprego, geração de renda, de forma sustentável. E Santa Fé, aquela região, também tem um grande potencial. Não, e o pessoal não imagina que tem aquele rio maravilhoso ali, né? Que é o rio grande com o rio Paraná. E ali é sensacional. Os ranchos, barcos, passeios, praias públicas. Então, realmente, é com orgulho também que eu sou embaixador de Santa Fé do Sul. Muito bem, muito bem. E estamos no estado de São Paulo. Por isso, hoje, foi um grande prazer receber aqui o nosso vice-governador do estado de São Paulo, meu querido amigo Felício Ramut, que eu tive muita honra, muita alegria, muito prazer. Desejo todo sucesso e quero ainda estar aplaudindo você em muitos lugares. Com certeza, Felício. Obrigado. Estava com saudades do seu sorriso, da sua energia, da sua alegria. E muito obrigado por todas as palavras, por esse bate-papo. e quero fazer um convite a você, a todos que estão nos acompanhando, pra que juntos a gente continue construindo a cidade, o estado e o Brasil dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos nós. Com certeza. Sonhar é possível, né? É isso aí. É isso aí. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selim. Legenda por Sônia Ruberti